Cortando os cordões etéricos, que podem drenar sua energia. Você já se sentiu completamente drenado e esgotado? Você acha que esse sentimento é ainda mais exasperado, quando você está tentando remover alguém de sua vida? Você já removeu alguém de sua vida apenas, para descobrir que essa pessoa regularmente aparece em seus pensamentos, como se estivessem mantendo uma influência em sua mente. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, então você pode estar experimentando uma conexão energética entre você e outra pessoa através do que é chamado de cordão etérico. Os cordões etéricos são como um elo de energia, que se desenvolve entre dois indivíduos. Isso pode incluir um irmão, pai, ex-cônjuge, filho, amante, cônjuge atual, amigo próximo ou até mesmo um colega de trabalho. Esses cordões se formam como tubos, conectando você de chacra a chacra. A energia flui livremente ao longo desses tubos para frente e para trás entre as pessoas, no entanto, há momentos em que o fluxo de energia é unilateral, drenando de uma pessoa para a outra. Se você sente que acabou com uma pessoa em sua vida, no entanto, ela ainda está drenando sua energia, então você precisa tomar medidas para cortar os cordões para seu próprio bem-estar físico, mental e emocional. Também pode haver pessoas que você não consegue remover de sua vida, no entanto, você acha que sua conexão está esgotando você como um membro da família. Você ainda pode cortar esses cordões, para preservar seus próprios níveis de energia. Falarei agora de sinais e sintomas desse cordões energéticos, que drenam a sua energia. 1. Sentimentos profundos de tristeza, raiva e depressão em relação ao seu passado. 2. Discute regularmente em sua mente com alguém. 3. Permanecer constantemente ciente do tratamento injusto do seu passado. 4. Amnésia. 5. Perseguir alguém do seu passado online por meio de redes sociais compulsivamente. 6. Falta de interesse em hobbies, atividades ou outros relacionamentos. 7. Conversas frequentes com uma pessoa em sua mente. 8. Desejo de vingança por seu passado. 9. Chorar incontrolavelmente, sentindo como que uma destruição emocional. 10. Dificuldade em dormir. 11. Constantemente tem memórias ou emoções conectadas com alguém que passou na sua vida. 12. Sente-se incapaz de seguir em frente. 13. Experimentando um alto grau de tentação de voltar para um relacionamento que não serve mais para você. 14. Relembrando frequentemente coisas que foram ditas no passado. 15. Recusar convites para conhecer novas pessoas. 16. Você se sente, como se estivesse processando infinitamente o passado e o que aconteceu lá. 17. É incapaz de parar de pensar em uma pessoa. 18. Sentir contínuo julgamento ou crítica de alguém do seu passado. 19. Sentindo-se prezo ao passado e não conseguindo fazer as mudanças que deseja na sua vida. Como você pode cortar os cordões? Para cortar os cordões, você precisa encontrar um local silencioso e privado onde não seja interrompido. Feche os olhos e visualize os cordões de energia que se estendem do seu corpo. Eles podem se apresentar em cores ou lugares diferentes, dependendo do tipo de relação que representam. Você não precisa se preocupar em entender quem o cordão representa ou se está imaginando todos os cordões que existem. Para que o exercício seja eficaz, tente não forçar o processo e permaneça aberto ao que você vivencia. Permita-se visualizar uma grande espada dourada em suas mãos. Sinta o poder desta espada fluindo por suas mãos. Levantando os braços, permita-se cortar cada um dos cordões. Ao mover a espada, diga a seguinte afirmação em voz alta. Agora estou disposto a liberar todos os apegos baseados no medo. À medida que os restos desses cordões se afastam de seu corpo, visualize uma luz branca dourada entrando no universo e descendo pelo chacra coronário no topo da cabeça, enchendo seu corpo com sua luz quente e reconfortante. Ao sentir, sua aura se preenchendo com essa luz, volte lentamente à sua localização atual, sentindo o solo sob seus pés. Sempre que sentir que está sendo drenado por essas conexões emocionais, repita este exercício. Pode parecer simples, no entanto, é altamente eficaz. Gratidão. Namastê. Música Legenda Adriana Zanotto